A relação misteriosa do ser humano com a fauna muitas vezes deu origem a divindades que refletiam os atributos que os homens tanto admiravam e veneravam, moldando toda a forma de viver e costumes de uma sociedade. Olá, viajantes da história! Hoje vamos conhecer alguns animais sagrados aos egípcios e sua relação com o povo e os deuses gregos. Ficou curioso? Então já deixe seu super like e, sem mais demora, vamos ao vídeo! As histórias de Heródoto Heródoto viveu na Grécia no século V a.C. e é considerado o primeiro escritor a descrever a história no modelo que ainda hoje é bastante usado. Um historiador clássico! As histórias de Heródoto, como ficou conhecido seu compilado de livros dividido em 28 seções, escritos em aproximadamente 430 a.C., estão repletas de detalhes curiosos e polêmicos sobre pessoas famosas e extravagantes, lugares distantes, exóticos, contos morais e bestas desconhecidas. Por seu estilo fácil e direto, suas histórias percorreram a história da humanidade e ainda tem relevância hoje em dia em alguns casos. Mais tarde, os filólogos da Biblioteca de Alexandria dividiram as histórias em nove livros, cada um com o nome de uma das musas do Olimpo. O segundo livro, que trata dos costumes egípcios, recebeu o nome da musa da poesia lírica, Euterpe, cujo nome significa doador de prazer ou alegria. Heródoto tinha grande interesse nas práticas religiosas e ritualísticas e tinha muito a dizer sobre os deuses egípcios e a associação que aquele povo fazia entre as divindades e os animais. Quanto de verdade tem em suas histórias? A veracidade das histórias de Heródoto é discutida e contestada desde a antiguidade. Vários escritores antigos frequentemente teceram críticas afiadas e duras a respeito de seu trabalho. Plutarco, também grego, mas aproximadamente quatro séculos mais novo que Heródoto, se deu o trabalho de escrever uma obra completa o criticando, chamada Sobre a Malignidade de Heródoto. Heródoto ainda hoje é relevante por ser a principal fonte quando se trata das guerras grecopérsicas ou, como são mais conhecidas, guerras médicas. Sua narração de todas as principais batalhas e seu retrato dos reis persas são inestimáveis para nossa compreensão desse conflito que mudou os rumos da história do ocidente. Heródoto é reconhecido por alguns como o pai da historiografia e da antropologia. Tito Livio, em um comentário com Ares Psicanalíticos, disse que quando Heródoto falava sobre os costumes do Egito Antigo, ele dizia mais sobre os gregos do que sobre os egípcios. Realmente, em suas descrições e comentários, não importa se sobre os egípcios ou qualquer outra cultura, ele sempre usava os costumes gregos como parâmetro. No livro da musa Euterpe, inúmeros animais aparecem. Gatos, cachorros, formigas, hipopótamos, vacas, touros, íbis, falcões, fênix, crocodilos, cobras e até serpentes aladas. Nesse vídeo, vamos nos concentrar nos animais que revelam algo sobre o modo de vida e costumes no Antigo Egito. Touros e vacas Segundo Heródoto, existia um grupo de cidades em que cada uma representava um dos animais sagrados aos egípcios. Quando um animal em específico morria, não importa em qual localidade, ele era levado até a cidade em que ele era símbolo para ser enterrado. Isso também acontecia quando o animal ia ser sacrificado em rituais. O nome da cidade, Atarbeques, era derivado da deusa Ator, também considerada rainha da beleza. Por isso, os gregos a associavam a Afrodite. Embora representada principalmente como uma mulher, Ator também estava associada à vaca. De sua cidade sagrada, saiam barcos para procurar e recolher os ossos de touros mortos. Heródoto diz que os bovinos que morriam eram tratados de formas diferentes a depender do sexo. As vacas, apesar de serem animais sagrados à deusa Ísis, que os gregos associavam a Io, eram lançadas ao rio e os touros eram enterrados com um ou os dois chifres deixados para fora, como um sinal. Depois que a carcaça estava decomposta, os ossos eram recolhidos e levados para o lugar sagrado designado. Apis, o touro sagrado egípcio, foi um intermediário entre os homens e os deuses. Visto como um filho de Ator, ele também poderia ser associado a um rei teificado após a morte. Posteriormente, Apis se tornou um deus por direito próprio. Segundo Ariano, depois de conquistar o Egito, Alexandre o Grande adotou o culto a Apis e o honrou com sacrifícios em Memphis, depois de derrotar os persas. Depois da morte de Alexandre em 323 a.C., seu general, Ptolomeu I Soter, continuou a adorar Apis. No que ficou conhecido como Egito Ptolomaico, Ator, Ísis e Afrodite se fundiram e seu culto deu origem à divinização das rainhas ptolomaicas, tendo como última representante Cleópatra, que morreu no ano 30 a.C. Gatos. É de conhecimento geral de que no antigo Egito os gatos eram extremamente apreciados, tanto por sua capacidade de caçar cobras venenosas, quanto por suas qualidades protetoras. A cidade de Bubastes era sagrada para a deusa dos gatos, Bastet, e por essa razão os gatos mortos eram levados para essa cidade para serem embalados e enterrados. O nome da cidade significa literalmente Casa de Bastet. A deusa Felina, com o passar dos tempos, foi se tornando cada vez mais a versão branda da deusa Sacmes, ou Sequemete, uma divindade com cabeça de leão que representava a ferocidade e a guerra. A popularidade de Bastet coincidiu com a crescente domesticação dos gatos na sociedade egípcia. A morte do gato de uma família colocava a casa em luto e a família chegava a raspar as sobrancelhas para simbolizar esse luto. Na época de Heródoto, as catacumbas da necrópole de Bubastes estavam sendo preenchidas com gatos mumificados. Segundo o historiador, o festival anual em homenagem à deusa era o maior do Egito, onde milhares de peregrinos visitavam o templo dedicado a Bastet. Os gregos a associavam à deusa Ártemis, que, para evitar ser molestada por gigantes, se transformou em um gato. Ibes e Falcões Duas aves, em particular, eram invioláveis para o povo egípcio, o Falcão e o Ibes. Quem se atrevesse a matar algum desses animais, mesmo que sem querer, estava condenado, sem forma de recompensar o crime, à morte. Em alguns casos, segundo o Heródoto, se o crime fosse perpetuado sem intenção, a pessoa poderia pegar uma pena menos pesada, a depender do humor dos sacerdotes. Isso porque elas eram associadas a dois dos grandes deuses egípcios. O Falcão representava Horus, deus dos céus e dos vivos, e o Ibes, Tote, deus do conhecimento, da sabedoria, da escrita, da música e da magia. A antiga cidade de Buto tinha um santuário para Horus, e era essa cidade que eram trazidos os corpos de Falcões e gaviões de todas as partes do Egito para serem enterrados. A cidade de Quemeno era o principal centro de culto a Tote e era ali que se dava o enterro de todos os Ibes do império. Como os gregos relacionavam Tote a Hermes, Heródoto a chamava de Hermópolis, literalmente cidade de Hermes, nome pelo qual até hoje nós, do ocidente, a chamamos. É provável que Heródoto tenha sido a primeira pessoa a fazer essa associação. A derradeira fusão de Tote com Hermes originou o helenístico Hermes Trimegisto, literalmente Hermes o Três Vezes Grande, cujos lendários ensinamentos levaram a uma filosofia religiosa e um hermetismo medieval que incluía a arte da alquimia. Uma das razões pela qual Tote foi associado a Hermes era a de que Tote teria inventado uma das formas de escrita dos egípcios, o hieróglifo. E você, já tinha parado para pensar na relação dos deuses egípcios com o povo e divindades gregas? Qual deus ou qual fusão entre eles mais te chamou a atenção? Deixe nos comentários! E não saia desse vídeo sem deixar seu super like, ajuda muito o canal! Um forte abraço e nos vemos no próximo vídeo! Tchau! Tchau!